Eu sou beleza, o fundamental, é na Oji Cosmetics. Beleza, variedade de ofertas e os melhores preços, você encontra na Oji Cosmetics. Defrisante Gloss 200 gramas, R$ 8,99. Secador Type Turmaline, R$ 174,99. Prancha Type Cerâmica, R$ 69,00. Coloração alta moda, R$ 9,49. Toda linha de unhas e cílios, você encontra na Oji Cosmetics. Oji Cosmetics.